Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu irei responder algumas perguntinhas e no final do vídeo eu irei explicar o porquê que eu fiquei tanto tempo sem postar, salvando o vídeo de ontem que foi um vídeo aleatório e se você quer saber o porquê é só assistir até o final do vídeo pra não ficar enrolado e tudo mais e uma coisa é gente, o meu canal chegou a 1 mil de inscritos gente, sério, eu não sei como agradecer vocês tipo, eu nunca, nunca sequer me imaginei, sabe? é um sonho assim que eu tenho desde muito tempo, desde 2013 e gente, sério, eu nunca pensei, muito obrigada, eu não estaria aqui tipo, eu não estaria feliz se não fosse por vocês então, sério gente, muito, muito obrigada, sério e, enfim gente, o vídeo de hoje vai ter um vídeo que... que é a Vitória Silva um beijo pra você, Vi que ela falou seria bem legal você dar um espaço pra gente fazer, tipo, fazer perguntas e depois você responde em vídeo bom, esse vídeo vai ter várias... várias... é... vários vídeos, assim, tá? que eu vou postar ao longo do negócio mesmo porque eu vou ter prova essa semana então não vai dar pra eu fazer vídeos elaborados mas vai ter esse vídeo que provavelmente vai ajudar vocês, tá bom? então é isso, vamos logo ao vídeo é... bem, gente eu separei algumas perguntas e eu fiz como se fosse cinco perguntas pra cada vídeo, tá? pra quê? pro vídeo não ficar tão grande, tá? porque daí não fica tão grande, tão extenso, tá bom? bom, a primeira pergunta é da Erika Santos um beijo pra você, Erika ela... ela falou eu sou super atrapalhada e sou com medo de cair química ou física porque não estudei isso ainda na minha escola que cor tem que ser a caneta? bem, respondendo essa pergunta a caneta pode ser preta ou vermelha não, preta ou vermelha olha, a caneta pode ser preta ou azul e, assim, em questão de não cair essas matérias nessa escola fica tranquila, tá? cai bastante números atômicos, sabe? na tabelinha periódica e tudo mais a composição deles e tal entendeu? nisso, você acha em vídeo aula no YouTube ou até mesmo no InfoEscola que lá tem então é só você pesquisar que você vai conseguir tá bom? o William Albuquerque nome bonito esse um beijo pra você e ele me perguntou pode levar comida? e você sentiu fome durante a aula? e por que você se ferrou por causa do relógio? prova eu não levei comida e eu não vi ninguém com comida lá mas provavelmente pode não pode comer na sala mas fora do estabelecimento acho que provavelmente pode comer então se você quer levar alguma coisinha pra comer uma bolachinha e tal pode levar só que não pode ser dentro do estabelecimento tá? pelo que eu vi, assim porque eu não vi ninguém comendo se eu senti fome durante a prova não, eu não senti fome durante a prova mesmo porque eu já tinha comido bastante antes de ir pra prova e por que eu me ferrei por causa do relógio? assim, gente eu sou uma pessoa eu sei que não parece mas eu sou muito tímida muito, muito, muito tímida vocês podem ver no primeiro vídeo do canal que eu tô falando, tipo, meio tímida eu tô falando baixo porque tinha gente dormindo mas eu tô falando meio tímida e, assim, eu sou uma pessoa que eu sou bem tímida mas com as pessoas que eu conheço, assim e quando eu, tipo, já me... já tô acostumada, assim, com o ambiente então, assim, eu tenho vergonha, gente de tudo, assim eu só não sinto vergonha quando eu já tô acostumada, assim com o lugar, com o local e tal e com as pessoas aí, tipo, não eu não sinto vergonha nem nada do tipo só que na hora de eu fazer vestibulinho eu, tipo eu me senti muito mal porque, assim eu não fui com as minhas amigas mesmo porque eu não tinha amigos tá, vou dar uma, assim, de... de sozinha, assim, né de sempre cuida mas não é porque a minha amiga mesmo amiga de verdade que eu tinha ela não fez a prova da ITEC ela esqueceu de se inscrever e as outras minhas amigas elas... elas eram meio... elas não eram meio que, tipo é... assim, que eu convivia assim, sabe e também porque tinha uns rolos e tal então, tipo, eu não fui com elas, entendeu e eu também não me encontrei com elas lá e, tipo, todo mundo tava com grupinhos todo mundo e eu já me sentia mal porque, tipo, eu era a única que tava lá sozinha, sabe eu me sentia muito só, assim nessa aula que eu caí só tinha uma pessoa que eu conhecia e ela ainda terminou mais cedo que eu e que era a minha amiga da escola de inglês a Yasmin fala nisso, um beijo pra você ela não me assiste mais, enfim é... e aí ela tava lá fazendo a prova e tal e... eu tava com vergonha e eu tava, assim, com muita com muita vergonha mesmo então... enfim aí eu tava fazendo minha prova de... é... tranquila, assim, de boa só que... todo mundo nisso todo mundo, todo mundo tava saindo da sala todo mundo no final, se eu me lembro só tinha eu e mais quatro pessoas enfim e daí... é... nisso só tinha eu e mais quatro pessoas e, tipo, era muito distante uma da outra, sabe ficou muita pouca gente e eu ainda não tava nem na metade da prova e eu não tinha preenchido nem o gabarito e eu não tinha levado o relógio de pulso porque não pode celular né, então meu celular tava desligado e dentro da bolsa Deus me livre se aconteceu alguma coisa se apitasse e minha prova está no ar não sei o que eu iria fazer na minha vida daí... aí eu fiquei com vergonha de pedir pra mulher mesmo porque só tinha... eu e mais quatro pessoas, meu pô eu fiquei com vergonha não pedi aí eu falei bom eu vou preencher já o gabarito aí eu preenchi correndo o gabarito tanto é que eu errei o gabarito eu errei a questão 5 no gabarito eu errei eu errei eu fiquei puta e eu ainda quase errei o gabarito todo porque a prova como eu mostrei aqui já num dos vídeos a prova é solta e aí metade da minha prova caiu e eu tipo não tinha percebido quem veio me entregar foi um menino que tava rodando na sala ele falou olha, essa prova caiu e nisso que ele falou isso eu gelei eu falei meu Deus será que eu preenchi tudo errado? não sei o que quando eu fui ver eu só tinha preenchido uma errada graças a Deus que ele viu porque senão eu ia errar toda a prova por coisa besta por falta de atenção sabe e aí tá aí eu comecei a chutar sabe as últimas questões eu comecei a chutar tudo 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 e aí eu coloquei no gabarito pronto eu entreguei e quando eu entreguei pra ela ela falou ainda falta meia hora eu fiquei puta porque eu falei meu poderia não ter chutado essas últimas questões tanto é que as únicas questões que eu errei foi as últimas as últimas questões eu errei todas e eu ia acertar porque eu fiz sem olhar na minha casa e eu acertei então ou seja eu ia tirar pelo menos 30 na prova não 26 e eu fiquei puta fiquei puta puta mas assim né coisas que acontecem a parte um erro que quando eu for fazer ENEM ou sei lá outra prova eu não irei cometer mais esse erro eu irei comprar um relógio de pulso nem que eu tenha que gastar meu salário todo porque gente sério pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu por favor levem relógio de pulso pelo amor de Deus eu não quero ver vocês cometendo o mesmo erro que eu porque eu poderia não ter passado por causa desse erro porque eu estudei pra acertar de 30 pra mais entendeu então enfim por isso que eu não fiquei tão triste porque eu acertei só metade né por causa disso é a Yasmin Caroline Caroline desculpa é porque eu eu costumo falar Caroline mas Caroline um beijo pra você e ela me perguntou quantas horas dura a prova e se pode levar comida então o que eu me lembre dura 4 horas a prova o que eu me lembre dura 4 horas entendeu e pode levar comida no dia então eu no dia eu não vi ninguém com comida ninguém mas eu acredito que pode levar comida pra você comer desculpa pra você comer fora do estabelecimento eu acredito que pode pra comer fora do estabelecimento a Beatriz Silva um beijo me perguntou quais documentos são necessários para comprovar que eu estudei em escolas públicas então eu eu não precisei comprovar eu não comprovei que eu me lembre eu não comprovei eu não levei nenhum documento pra comprovar assim que eu me lembre eu não levei só que se você quer tipo realmente ter algo pra comprovar e tal pede uma declaração na sua escola e leva entendeu só que eu mesma eu eu não levei nada pra comprovar eu acho assim que você só tem que comprovar isso quando você for fazer a sua matrícula entendeu daí você tem que levar a declaração daí você tem que comprovar um monte de coisa lá mas pra prova em si que eu me lembre eu não levei nada pra comprovar entendeu mas se você quiser levar uma declaração da escola ou algo da escola que comprove que você estudou na escola pública ou escola particular você leva mas eu não preciso levar nada tá disso eu não precisei comprovar pelo menos vai assim eu acho que eles falam mais que vai do caráter da pessoa de colocar sim ou não então mas óbvio que você vai ter que comprovar mais pra frente que nem quando você for fazer a matrícula na Etec você vai ter que comprovar então mas na hora da prova eu não levei nada comprovando e eu não vi ninguém levando nada comprovando então eu acredito que não precise mas por precaução vai na sua escola e pega alguma coisa que comprove só pra na hora você apresentar lá tá bom bom gente e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que ele não tenha ficado longo demais e é isso gente bom e agora vamos ir ao porquê da mudança de cenário o porquê disso tudo é tão diferente assim gente eu fiquei muito tempo sem postar praticamente uma semana e eu fui postar um vídeo totalmente aleatório que já tava no canal faz tempo ontem só pra vocês não ficarem sem vídeo porque eu me mudei e eu tava em época de prova quer dizer eu ainda tô em época de prova e é muitos trabalhos muitas lições eu ainda tinha que ajudar aqui em casa por causa da casa decoração do meu quarto ainda tá por vir eu não posso colar nada na parede então eu tô tentando fazer bolar um plano pra mim conseguir colar meus posters porque eu não vivo sem meus posters gente eu tô me sentindo muito sozinha sem os meus posters tô quase chorando sério e aí eu vou colar nessa parede aqui entendeu mas por enquanto ela vai ficar branca não sei por quanto tempo ainda enfim porque não pode colar nada na parede e realmente eu tô ainda me abituando essa rotina é ônibus diferente é tudo diferente é ambiente diferente e tá sendo muito difícil pra mim então eu vou gravar um vídeo explicando sobre despedidas e se vocês quiserem realmente esse vídeo comenta aqui embaixo porque vai ser um vídeo que eu acho que todo mundo vai se identificar pelo menos a maioria que eu preciso gravar pra tipo desabafar se tem com vocês mas assim vai ser mais pra frente entendeu não vai ser tipo agora mas se vocês quiserem só comentar aqui embaixo e e assim então eu tive que me mudar então eu tava sem tempo absoluto pra fazer nada nada tipo nada meu quarto tá menos bagunçado do que tava e aí eu achei esse cenário aqui eu na verdade eu queria um cenário melhor eu queria algo melhor pro canal mas infelizmente não deu porque o quarto é pequeno a casa é pequena então tipo né e é isso mas foi por isso que eu fiquei sem gravar e assim gente eu vou gravar com menos frequência não com menos frequência mas assim quinta-feira agora não vai sair canal não vai sair canal olha não vai sair vídeo nem quinta nem sexta provavelmente e nem sábado e nem domingo tá por quê? porque eu falei no meu snap que é me the true friend vai estar aqui pra vocês me seguirem lá eu dou recadinhos pequenininhos e vocês podem acompanhar meu dia a dia lá que é na ITEC enfim e como eu expliquei lá eu no começo eu vou deixar pra contar isso num vídeo só a parte disso mas eu vou contar assim por cima no começo do ano no carnaval eu caí quebrei meu dente quebrei esse e esse dente aqui quebrei metade dos dois e como era carnaval não tinha o que fazer fui no dentista qualquer que era conhecido da minha família toda que ele é bem antigo mas uma bosta eu não gosto dele eu não confio no trabalho dele mas eu fui porque era o único que estava aberto ele foi lá e colou mas ele não tirou raio-x ele não fez nada ele só pegou e colou e aí eu fiquei com muita dor com muita dor por mais de três meses mas depois passou e tipo eu relevei sabe eu esqueci completamente e eu não podia morder nada nesse dente porque ele estava colado podia descolar podia quebrar de novo enfim então eu só estava com ele por estética vamos supor assim porque água gelada coisa quente fazia doer mas eu relevava e aí esses dias eu comecei a sentir uma dor gente uma dor muito muito grande pensa numa dor grande eu não conseguia nem falar eu não conseguia gritar não conseguia nem dormir direito e por isso eu chorava tanto de dor que a minha mãe resolveu ligar para um dentista do convênio que é um pronto-socorro e aí eu fui lá a noite era oito horas da noite por aí que eu fui e ela foi lá me levando a dentista afinal eu quase perdi o dente porque quase atingiu a raiz e aí agora eu estou fazendo um tratamento de canal e a anestesia é muito forte então dura dois dias no máximo então provavelmente eu não vou gravar vídeo nem quinta nem sexta nem sábado e nem domingo vai ter vídeo novo só na outra semana agora tá tipo depois da quinta-feira até semana que vem entendeu de quinta-feira até domingo não vai ter vídeo tá por conta disso por causa da minha anestesia e tudo mais eu estou até tomando remédio por causa do dente e tudo mais só que vai ter o que mais quatro sessões no dentista quando acabar e tudo mais eu vou voltar com a rotina normal e tudo enfim tá bom então é isso eu vou gravar um vídeo explicando tudo isso pra vocês e ajudando quem também tem esse problema do dente assim quem também quebrou o dente e é isso gente é isso o motivo do porquê não vai ter vídeos com tanta frequência e porquê que eu vou ficar esses dias sem gravar e é isso só que gente esse vídeo vai sair na terça-feira ou seja amanhã tá e aí depois vai sair vídeo na sexta porque eu vou gravar hoje no mesmo dia vai sair esse vídeo na sexta tá e é isso esses são os motivos que eu vou ficar sem gravar e é isso espero que vocês entendam e espero que né e eu quero agradecer gente muito do fundo do meu coração assim por todo o carinho sério eu nunca me imaginei sério é mil inscritos parece que é pouco mas pra mim é muito porque eu não imaginava que eu ia ter nem 500 inscritos e cara sério muito obrigada qualquer coisa gente podem chamar qualquer coisa e é isso ainda dá tempo de vocês me perguntarem mais perguntas pra me fazer e é isso gente um beijo e até o próximo vídeo tchau